O meu nome é Ayla e eu trabalho em um laboratório de pesquisa, onde todos os dias podemos fazer experiências bastante diferentes. E de um tempo para cá, o que a gente vem tentando descobrir é o que dá para fazer com a semente de açaí, que é uma sementinha, aqui como vocês podem ver, é um pouco maior que um amendoim. E isso é importante porque aqui no Brasil a gente come muito açaí. E isso é um problema, por quê? Porque essa polpa roxa que a gente come é só uma camada muito fina do açaí. Ela é mais fina do que o chocolate do Kinder Ovo. E tudo que sobra é essa semente que representa mais de 90% da fruta como um todo. Então, imagina quantas sementes se acumulam para que a gente possa comer uma tigela inteira de açaí. Isso gera um problema ambiental para o norte do Brasil, que é onde o açaí é produzido. Então é por isso que, para a gente continuar comendo açaí, alguém precisa pensar em soluções para esse problema. Então, lá no laboratório, nós passamos a estudar essa sementinha com o objetivo de tentar produzir novos produtos que possam ser utilizados na ração de animais, em alimentos industrializados e até mesmo em produtos de beleza, de forma que a gente possa continuar comendo açaí sem culpa e ajudar a solucionar um problema ambiental grave do Brasil. Obrigado. Obrigado.